E fala galera, beleza? Hoje eu tô trazendo mais um tutorial de como baixar o TKGF2002 no seu celular Android. Então galera, lembrando que eu vou deixar o link na descrição pelo Mediafire em breve. Eu sou assim galera, eu coloco o vídeo no YouTube e depois eu coloco o link na descrição. Então deixa seu like, se inscreva no meu canal que eu estou postando os vídeos diariamente. Já é galera, então vamos lá. Galera, é muito fácil e rápido. Vocês vão, quando vocês acabarem de baixar pelo Mediafire, vocês vão em Gerenciador de Arquivos. Abre esse Gerenciador de Arquivos. Vão na pasta Download, onde vocês fizeram. Galera, eu vou deixar o link também do TKGF2002. Em breve eu estarei mostrando como você pode baixar vários jogos para o seu emulador. No meu caso, eu vou ensinar para vocês como baixar. Como extrair o arquivo. Que no caso, eu não sei se vai vir compactado. Se vir descompactado, vocês instalam. Então eu vou impressionar aqui. Vou clicar nesses três pontinhos e vou botar em Extrair. Extrair. Depois de Extrair, pessoal, vocês vão na pasta FBA4Hidroid e vão instalar esse emulador aqui, onde está o Rio. Depois de vocês baixarem o emulador, vocês vão entrar nele. Deixa eu achar aqui. Aí galera, depois que vocês baixarem, no meu caso, o TKGF2002 aqui não está aqui ainda. Mas ainda vou baixar. Vocês vão clicar em qualquer jogo que vocês tiverem aí. Mas antes, galera, disso acontecer, no dia vocês não vai aparecer nada. Vocês vão clicar nessa primeira opção aqui, ó. Diretório de pastas. E vai aparecer essas pastas que vocês têm aqui. Vocês vão em Download. E vai estar o jogo aqui, onde vocês baixaram pelo Mediafire. Depois, vocês vão em um jogo que vocês quiserem aí, que vocês baixaram. E vão clicar aqui nesse pontinho aqui, ó. Jogar. Aí vai mandar você esperar um pouquinho. Aí, galera. Depois que vocês acabarem, vai aparecer esse Neo Geo aqui. Vocês vão clicar em... Opa. Em Select. E depois Start. Depois é só apertar o A. E pronto, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Tamo junto. E é nóis. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri